Cátia, queria saber como que você ficou sabendo, né, o que te motivou a participar do curso de gestantes de alto risco, como que foi a sua integração nesse grupo? Bom, eu entrei no site da Unimed e vi que tinha a possibilidade de fazer o curso de gestante lá. Até então eu não tinha muito conhecimento na questão de ser falto de alto risco e tal. Achava que era comum para todas as gestantes, né. E o que me levou a buscar essa ajuda? Hoje, desde o dia que eu falei que eu estava grávida, existe muita informação e desinformação, na verdade, das pessoas que estão no nosso redor mesmo, né, nossa própria família. Então, cada um fala uma coisa, o que pode, o que não pode, que eu estava me confundindo bastante, eu já não sabia mais o que fazer, que norte tomar, tipo, ai, será que eu posso isso, será que eu não posso aquilo e tal. Eu falei, não, eu acho que o caminho, o início de tudo é eu participar do curso de gestante, sanar minhas dúvidas lá e o que eu não consegui sanar, eu vou atrás de um médico, vou atrás de uma pessoa específica para poder sanar. Não deixar que muita desinformação por parte das pessoas que estão do nosso lado, às vezes elas acham que querem, estão ajudando. Na verdade, o coração delas não tem, assim, maldade, né, elas querem ajudar, querem contribuir, mas às vezes são pensamentos ultrapassados, são informações ultrapassadas que não iam me ajudar muito. E foi isso que me fez, assim, ir atrás do curso de gestante e, para mim, abriu minha mente, abriu totalmente as informações. Foi muito bom. Tá mais tranquila? Muito mais tranquila, muito mais tranquila. Consegui, assim, aliviar o meu coração lá no curso de gestante. Que bom, né? É isso que, deve ser para você que participa, que está ali realizando esse curso, ouvir esse depoimento é satisfatório. É um feedback positivo, né? É sinal que os nossos grupos estão surtindo um efeito positivo, né? E é isso que a gente espera, né? Que ela saia de lá com essa segurança. Grupo de apoio, a rede de apoio, né? A rede de apoio, né?